Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu tô aqui pra ajudar você a resolver o seu problema. Você tá com problema por quê? Porque você não consegue treinar porque você não tem tempo, ou porque você não tem espaço, ou porque você não tem nenhum material? Você não precisa de nada disso, você só precisa da sua força de vontade. Se você tiver isso e seguir minhas orientações, você vai conseguir treinar trabalhando o corpo inteiro. Então, espanta essa preguiça e vem! O negócio vai ser o seguinte, nós vamos fazer quatro séries dos exercícios que eu vou falar pra vocês. Eu vou passar os exercícios, a rotina vai estar bem discriminada e vocês vão fazer ele aí em casa na pegada de vocês e eu quero que vocês comentem e me falem o que vocês sentiam, certo? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer uma flexão de braço, fez uma flexão e um, dois, três, quatro, cada duas puxadas de perna conta uma, uma flexão, um, dois, três, quatro, uma flexão, um, dois, três, quatro, fez isso dez vezes. Primeira série aconteceu, posicionou aqui, a gente vai pro Jumping Lunge, saltou, trocou, então você troca durante o salto e a gente vai trocar 20 vezes, então, ó, cada perna conta uma, chegou nas 20, acabou, deita no solo, vamos tentar fazer as transições bem rápida, pouquíssimo intervalo pra intensidade ficar lá em cima, aí a gente deitou no solo, ó, abdômen remador, 15 vezes. Três, quatro, cinco, vamos 15. Terminou o abdômen remador, a gente vai virar de barriga pra baixo e vai fazer um exercício que a gente chama de Superman. os braços aqui, ó, pra cima, elevados, pontinha do pé, se puder ficar junto lá atrás, melhor apontado lá pra parede, e, ó, levanta, sem dar tranco na coluna, mas contraindo bem essa musculatura dorsal, de glúteo, posterior de coxa, todo mundo trabalhando junto. A gente vai fazer isso 15 vezes também. Estamos no quarto exercício. Terminou, deitou no solo, o pé elevado, a gente vai fazer a força do quadril elevar o nosso quadril lá em cima, né, e o pé vai pro chão. Então, ó, quadril lá em cima, põe o quadril no chão, voltou, três, quatro, cinco, doze vezes. Se possível, já virou, sem intervalo, ó, fez a flexão, quatro climbs. E continua. Começa a segunda série, a terceira, a quarta, tenho certeza que vai pegar demais o corpo inteiro. É um tipo de treino que a gente mescla os exercícios, que eles conseguem, você vai conseguir fazê-los de forma conjugada. Isso é só uma amostra do que você consegue fazer com o peso do seu corpo. Fica conectado, entra lá no meu site, thiagopugliese.com.br, pra receber todas as novidades. Vocês vão curtir, tem muita coisa legal. Se com pouco tempo e poucos exercícios a gente consegue se resolver assim, imagina com um programa completo, pensado exatamente pra você. Fica ligado, Facebook, YouTube e Insta. Tamo junto, galera! Fica ligado, galera! Fica ligado, galera!